É galera do Galão! Inscreva-se no canal para a gente jogar Coisa linda! Depois desse recadinho das minhas princesas vamos começar a falar dessa derrota do Galão terrível Nossa, por que que é terrível? O brasileiro, você não brinca com ele não, que ele cobra caro Os times de trás estão vencendo e o Galo não vence mais uma vez um jogo importante do Campeonato Brasileiro em casa O que falta para essa saf do Galão cobrar esses jogadores cobrar o Milito, maluco, doidão coloca uma escalação Quer colocar o time em reserva, Milito? Faz o feijão com arroz Não é possível, leva o Milito para tomar uma cervejinha lá no mercado central comer um peixe tirar o estresse comer um fígado lá com cebola qualquer coisa desse tipo Levei para tomar uma é o que está faltando Análise do jogo Fluminense foi melhor O Galo não deu nenhum chute a gol, perigo de perigo e o Everson inscreva no canal para ficar isso mesmo precisa O Everson melhor em campo quando o goleiro é melhor em campo não precisa nem falar como foi o jogo Terrível Milito está doidão alguma coisa alguma coisa tem que ser feito o Milito está meio perturbado sei lá alguma coisa está meio estressado está meio puto está com raiva de alguma coisa ele deve estar com raiva de alguma coisa não respondeu as perguntas dos repórter teve uma pergunta lá sobre esquema tática ele não quer falar se vai mudar o esquema então assim a bem na verdade é o seguinte está todo mundo não está nem aí para o Campeonato Brasileiro já era viu gente Campeonato Brasileiro hoje o Galo está eliminado do Campeonato Brasileiro ah é pontos corridos até eliminado é brigar para não cair fazer os 15 pontos rápido é o que resta para o Galão 15 pontos para chegar ao 45 faz mais né faz mais uns pontinhos 18 pontinhos e já garante então tem que vencer aí umas 3 umas 5 partidas 3 vezes 5 15 vamos colocar aí umas 6 partidas para garantir ah eu tenho a convicção que vai vencer por causa do Hulk porque até eles acham que o Hulk é o super mas é por causa do Hulk sem o Hulk eu tinha até medo de falar se o Galo acha que não consegue vencer essas 6 partidas não pode colocar pior que os times de trás é o que ele perde coloca aí qualquer time de trás ele vai perder não coloca não o Fluminense está lá atrás perdeu para o Fluminense o Fluminense está lá atrás ruim vamos torcer para ele ir bem nas copas é o que resta para nós torcer para o Milito enfiar o dedo na tomada tomar uma cerveja comer um peixe mudar o estilo dele todinho para ver se ele entra no ritmo brasileiro porque nem no ritmo argentino ele está com o jogador nem com o Raza está jogando então aqui bem na verdade o jogo péssimo dos péssimos horrível não jogou nada está precisando melhorar muito e agora é torcer quarta-feira para vencer o São Paulo ou pelo menos trazer um resultado positivo da Copa do Brasil o que você achou dessa partida de hoje? deixe seu comentário vamos começar a semana 113% de disposição o que você achou Lala? gostou? sim eu não gostei não o gato perdeu tem que jogar mais tem que jogar mais isso mesmo está ruim né filha então é isso aí vamos começar a semana Lila pensando positivo mas com o Milito do jeito que está aí está ruim está osso o Milito tem que colocar a cabeça dele no lugar o blog está aí falei muito a respeito dessa escalação então está lá vai lá você ver o artigo o artigo está bombando papo de esportes e tem também um amigo meu que vai deixar um recadão para vocês aí Olá chegou sua hora de você ter um blog monetizado pelo Google de sucesso nosso curso completo vai te ajudar você a conquista seu blog basta você adquirir e estudar todas as etapas como criar e configurações essenciais com dicas fundamentais para você ter um blog monetizado igual ao meu quero ter a ajudar e criei esse curso para você adquirido agora você pode começar agora mesmo a ter sucesso na internet link oficial na bio comentário e na descrição chegou a sua hora de mudar de patamar nas redes sociais blog do zero está vendo o curso está aí o curso é top você vai ter o passo a passo você vai ter seu blog não te garanta monetização porque a monetização parte do Google o Google é o que vai te dar a monetização então você tem que fazer um bom trabalho para você receber a monetização eu recebi a monetização com esse curso então o curso é para você estudar e adquirir a monetização do blog vá lá clica na bio na descrição nos comentários fica com as empresas Empresas parceira do canal vai estar aqui do lado e vai estar aí passando embaixo todas as empresas oficiais Nike lançamentos Foot Fanatic loja de esporte camisa do galão é na Foot Fanatic vinhos e bebidas na grande adega tem da Fit loja Rene moda feminina masculina infantil e o book quer ser filiado e o book e faturar uma grana vai estar na descrição dá uma olhadinha lá para você faturar vai ser um afiliado e-book todas as lojas oficiais